O tema, o tópico que eu ia falar agora era sobre formatos. Os formatos já foram referidos aqui, tanto pelo Luís Cruz como pelo Miguel Ferreira. Os formatos incluem-se claramente na classe de software e dentro das camadas que o Miguel falou, as camadas necessárias para a interpretação da informação, o excesso de informação, incluem-se no nível lógico. Portanto, é preciso percebermos que todas estas temáticas estão relacionadas e, na medida em que estão relacionadas, todas elas se cruzam entre si. E é importante, se calhar, fazermos um pequeno exercício, embora agora não, de articulação e de compreensão global das coisas, para percebermos que não estamos a falar de formatos, de software, de hardware, não estamos a falar de coisas independentes. Mas todas estas coisas são ligadas e colaboram entre si, tanto do ponto de vista positivo, isto é, para nós usarmos a tecnologia digital, usarmos e sofrermos a tecnologia digital, como também, para, contribuindo para a perspectiva negativa, isto é, a necessidade de selecionar-se tecnológica e a necessidade que nós temos de empreender ações de preservação digital. Portanto, são formatos. Isto vai ser dito também de maneira real de qualificação. Há conjuntos de informação que podem ser armazenados como ficheiros. Um formato em interpretação de bits, 0 e 1, de uma forma humanamente perceptiva, através de um conjunto de regras sintáticas e semânticas, que transformam a unidade de binária de informação. Na realidade, quando nós estamos a falar de um conjunto de regras sintáticas e semânticas, estamos a falar de qualificação. Escrever código, na realidade, é escrever de acordo com uma determinada linguagem e de acordo com determinadas regras sintáticas e semânticas. Portanto, quando nós falamos disto, também estamos a apontar para a codificação. E, claro, que os formatos têm um propósito específico, funcional. Não existe um formato para tudo. Não podemos usar o mesmo formato para processar texto, o mesmo formato para processar imagens, o mesmo formato para guardar dados na base de texto, o mesmo formato para sistemas de informação geográfica, o mesmo formato para vídeo. Portanto, obviamente, que cada formato tem um determinado propósito funcional específico. Este exemplo é um exemplo de paradigma que nós temos, de um lado esquerdo, de informação codificada, que será percepcionada pelo utilizador, da maneira que se vê à direita da série. Uma imagem digital, uma representação digital de um documento. É, claro, que aqui estão ali umas reticências indicando que a codificação não está completa, obviamente. Mas, portanto, esta é a lógica. Nós temos uma determinada codificação que corresponde ao conjunto de regras sintáticas e semânticas que se destina, neste caso específico, é um exemplo, claro, a processar imagem digital. Neste caso, uma representação digital de um determinado documento, mas por isso é outra coisa qualquer. Este conjunto de regras, estas codificações, podem ser feitas de muitas maneiras. de muitas maneiras, é de maneiras diferentes. Portanto, há uma pluralidade quase infinita de formas que nós podemos criar formatos, codificar zeros e uns, de maneira a obter um determinado resultado funcional. E são, claro, desenvolvidas por empresas, através desses projetos de investigação e desenvolvimento, a Microsoft, a Apple, e outras empresas, desenvolvedores de informática. E, claro, e não apenas empresas, mas também pessoas individuais, desenvolvedores a nível individual, que sabem, o Luís Cruz falou, há uma comunidade, uma vasta comunidade de interesse, composta por programadores, por informáticos, que desenvolvem de forma autónoma, ad hoc, e freelancem, todo tipo de formatos e de software, para todos os tipos de propósitos. Falamos de informática, é proprietário, também como disse o Luís Cruz, quando as regras criadas por essa empresa, a codificação criada por essa empresa, está fechada ao público. Portanto, não é possível termos conhecimento dessas regras. Nós não conhecemos, é segredo comercial e competitivamente defendido pelas diversas empresas, ou pelo menos era, essa tendência prevalecendo durante muitos anos. E, portanto, obviamente que não querem que os concorrentes tenham conhecimento das soluções de codificação que eles encontraram com determinado objetivo funcional. Reparem que as empresas competem-se para criar formatos, muitas vezes com os mesmos objetivos, mas para fazer esses mesmos objetivos de maneira mais rápida, mais económica, mais eficiente, mais eficaz. Portanto, proprietários é um caso concreto em que nós não podemos ter acesso aos formatos, não conhecemos como é que aquilo é produzido. podem ser proprietários e abertos, isto é, porque o formato foi desenvolvido de uma determinada empresa comercial e é dela, mas ela disponibiliza publicamente a documentação relativa àquele formato. É ainda possível nós consultarmos a documentação e percebermos que regras sintáticos e semânticas foram usadas para essa empresa para obter uma determinada codificação, ou seja, para obter chegar a um determinado formato. e podem ser normalizados e claro que são abertos. A diferença entre proprietários abertos, normalizados e abertos é que proprietários são desenvolvidos por uma empresa ou por um privado. Normalizados, normalmente, são desenvolvidos por agências específicas de normalização. Podem ser agências internacionais, como a ISO, International Standard Organization, ou ZSW, ou nacionais, agências de normalização nacionais, como a FNOR em praça, Australian Standard, British Standard, Lanzib, os americanos, etc, 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 etc. São agências que muitas vezes, algumas das maiores agências nacionais são poderosíssimas e, portanto, impõem, de certa maneira, os seus standards relativamente, tanto relativamente ao mercado como relativamente às próprias agências internacionais de normalização. Formatos. não existe em si software. Os formatos têm que ser suportados por software específico para ser feito. Por exemplo, o Microsoft Word suporta os formatos DOCX, DOC, TXT, etc, etc. Há muitas outras aplicações que são desenvolvidas com o objetivo específico de processar, suportar, manipular um determinante formato. Por exemplo, relativamente ao formato DOC, que é um formato proprietário da Microsoft. Há muitas outras aplicações que não são da Microsoft, mas que conseguem processar esse formato. Os formatos foram desenvolvidos por esse efeito. Mas uma coisa que parece certa e alvia é que nenhum software suporta todos os formatos existentes. Isso não existe, como é evidente. Mas é importante explicar, clarificar a situação de que há uma relação estreita, inseparável, quase, entre formatos e software. Porque as coisas estão inteiramente ligadas. Nós podemos dizer eu vou desenvolver software para suportar um determinado formato ou as coisas podem funcionar também de uma forma um bocadinho diferente. Depois talvez o Miguel diz que possa dizer alguma coisa sobre isso, em que eu vou criar um formato específico para funcionar com determinado software. De qualquer maneira, há uma relação estreita entre o software que manipula, processa um determinado formato e o formato em si. E além disso, há muitas aplicações que suportam formatos de maneiras diferentes. De acordo com os objetivos que presidiram ao próprio desenvolvimento da aplicação. Ou até, por outras questões que não têm propriamente a ver com isso. Pode ser questões de contratualização entre a empresa que leva o software e a empresa detentora de formato. Portanto, há muitas variantes que eu não domino, obviamente, mas que existem porque são completamente influenciadas pelo mercado informático. Há aplicações que podem permitir abrir e processar a informação num determinado formato ou podem simplesmente permitir visualizar a informação sem possibilidade de processamento. Há o caso de modos de visualizadores de imagens que permitem-nos ver imagens. Aumentar a imagem diminuir a imagem, manipular um bocadinho a imagem, mas não nos permitem editar a imagem. Portanto, há um caso específico, ou seja, sobre o mesmo formato da imagem, uma determinada aplicação permite apenas visualizar e outra vai permitir não só visualizar, mas também editar a própria imagem. Portanto, muitas relações que existem entre as aplicações e os formatos que elas suportam. a informação organizada de acordo com regras específicas de formatos é materializada fisicamente, na realidade como nós estamos a falar em formatos. Como é que nós materializamos? Temos um conceito abstrato. Ok? Há regras, há semânticas, há código, mas como é que tudo isso concretiza fisicamente? Óbvio que a informação toda organizada de acordo com as regras específicas é organizada em ficheiros, ficheiros que nós vemos, do tipo que nós vemos diariamente quando manipulamos, quando trabalhamos com computadores. Aqueles ícones pequenos existem ficheiros de vários tipos. Normalmente, mas isto não é completamente certo, eu já vou explicar um bocadinho por isso, o formato utilizado para organizar uma informação contida no ficheiro é normalmente identificado pela sua extinção. GPG, JPEG, WAV, WAVE, DOCX, ODT, Open Document Format, EMIDI, HTMM, etc, etc, etc. Também temos outra forma de perceber qual é o formato que estamos a falar, que é utilizar o tipo MIME, ou MIME, Internet Media Type, que indica o tipo de dados contido no ficheiro. Nenhuma destas, de ponto de vista de preservação digital, nenhuma destas métodos de nós de identificarmos os formatos é completamente segura, porque há muitos casos em que o formato, digamos, é uma área que pode ser bastante complexa, porque muitas vezes há formatos que contêm em si outros formatos, chamados formatos invólucos ou contentores, e, portanto, quando nós vemos a extensão, ela pode indicar tanto apenas o formato que codifica daquele ficheiro, ou podemos encontrar o formato contentor daquele ficheiro que contém em si outros formatos. É o caso, por exemplo, dos ficheiros vídeos, dos formatos vídeos específicos de vídeo, que contém em si diversos outros formatos para se colocar os diversos atributos do sinal, do processamento do sinal do vídeo, do vídeo, som, etc. Mas, portanto, há um indicador aceitável que nos pode ajudar a tentar perceber o tipo de formatos que nós temos. Se nos perguntarem, voltando um bocadinho àquela primeira apresentação que eu fiz, quando nós temos que identificar a informação que temos na nossa instituição e caracterizá-la do ponto de vista tecnológico, nomeadamente os formatos que nós temos que são produzidos com a nossa instituição, esta é uma forma, pelo menos uma primeira abordagem possível de ajudar a perceber exatamente qual é o universo de formatos que nós temos, produzimos, mantemos na nossa instituição. A verdade, não usamos diariamente montes de formatos, texto, imagem, coelha de cálculo, processamento de cálculo, SQL, base status, access, etc. E não nos preocupamos nunca normalmente quando nos preocupamos obviamente em perceber quais são as regras que lá estão nem o tipo de codificação porque sabemos que o software que temos à disposição trata desse problema. Nós abrimos um fecheiro com determinado software, às vezes nem escolhemos software, abrimos simplesmente o fecheiro, o sistema operativo identifica através de atributos qual é a aplicação adequada para abrir aquele fecheiro, abre-o praticamente e acabou. Nós só nos vamos começar a preocupar quando tentarmos abrir um fecheiro e vamos constatar que ele não abre e as coisas podem começar até de uma maneira um bocadinho inofensiva. Eu vou abrir um fecheiro e há um aviso. Olha que o formato já não é suportado por isto, quer abrir com um abre por central, é um primeiro aviso que temos que provavelmente aquele formato está em vez de se tornar isolado tecnologicamente. Nós ainda abrimos aquilo, ainda conseguimos abrir aquilo, aparentemente até nem perdemos grandes propriedades de visualização de processamento, mas a verdade é que é um primeiro aviso que nos indica bom, este fecheiro neste formato provavelmente em todo o tempo vai ficar obsoleto ou isolado tecnologicamente. Mais tarde o que vai acontecer é que nós vamos colocar nesse fecheiro e isso acontece muitíssimas vezes como por exemplo com fecheiros de vídeo em que nós abrimos um fecheiro e em vez de vermos uma imagem ouvimos por exemplo apenas o som, é uma coisa bastante recorrente que acontece, não conseguimos abrir, nem proceder, nem aceder aquele fecheiro. Os formatos vão sendo substituídos bem como as versões das aplicações de uma forma, não é um direito automático mas normalmente nos passa despercebida, não sei para alguém que trata desse caso. Então nós estamos, continuamos a usar os formatos de forma descontraída. Os problemas começam a aparecer precisamente quando nós tentamos abrir um fecheiro e não conseguimos ou começamos a receber avisos de que há algum tipo de incompatibilidade entre aquele fecheiro por exemplo do sistema operativo ou qualquer outra camada daquelas que o Miguel falou e que nos impede de aceder à informação. Quando a informação está escrita num formato que desapareceu ou quando a aplicação que gera o formato está na obsoleta esse é outro problema. Não podem acontecer as duas coisas. gera-se desenvolvimento tecnológico. E como é que nós tentamos resolver o problema do desenvolvimento tecnológico? Nas duas uma. Se nós estamos a tratar com a possibilidade de evoluir para versões mais atualizadas de diferentes formatos e de aplicações temos o problema resolvido. Eventualmente pode chegar a uma altura em que já não conseguimos, já não temos a autoexpor os recursos necessários para conseguir atualizar o bem informado na aplicação. Neste caso estamos para uma situação de isolamento tecnológico. E a única forma que nós podemos tentar ultrapassar isso é conhecendo as regras do formato que já está obsoleto. Isto é, temos acesso à documentação e eventualmente à documentação que explica como é que aquele conjunto de unidades binárias foi codificado. Os formatos e os softwares são elementos baseiares na informação digital e portanto também há objetos preferenciais de ações de preservação. Mas é evidente que é preciso ter sempre em consideração que existe uma enorme cadeia de camadas tecnológicas que foram referidas pelo Miguel nas quais os formatos são apenas uma peça. Temos software aplicacional que lê o formato, temos camadas de hardware, enfim, tudo aquilo que foi referido nesta comunicação anterior. Portanto, os formatos são apenas mais uma peça embora seja uma peça importante, fundamental na informação digital. Mas, portanto, se nós resolvermos o problema dos formatos e não resolvermos os problemas das outras camadas, continuamos nem mesmo com o problema de desenvolvimento tecnológico. Relativamente à utilização dos formatos considera-se boa prática a opção de formatos abertos, os formatos que têm disponível a documentação que explica como é que a codificação foi realizada, que nos permite perceber como é que aquele formato funciona. E, preferencialmente normalizados, mas isso não é, diria, não é, neste momento, uma condição prioritária. O que é fundamental e prioritário é que a documentação esteja publicamente disponível. Agora, eventualmente há problemas, poderão vocês pensar, eu, se eu tenho uma empresa que produziu um formato e que resolveu tornar a documentação publicamente disponível, não poderá a qualquer momento retirar essa publicação da informação e torná-la fechada? Pode. E esse é um risco de facto objetivo. Aliás, eu penso que um caso concreto foi o caso do formato GIF. Durante muito tempo aquilo foi um, não sabem instalar, não sei dizer os termos apropriados, foi um formato aberto, deve ser usado, livremente e a proteção da autora percebeu-se que havia royalties, que era preciso pagar para utilizar aquele formato. E, portanto, foi uma decisão empresarial porque o formato era, objetivamente, proprietário da compreensão da autora. Portanto, é um exemplo entre muitos de que, de facto, um formato aberto proprietário com documentação disponível é bom, mas temos sempre potencial problema daquele formato vir a ser fechado pela empresa que o produziu. Coisa que não acontece nos formatos que são produzidos por agências de normalização, obviamente, estes estão sempre disponíveis e não existe esse risco. E, portanto, é boa prática, também, como já foi dito, tomar precauções relativamente a formatos de maneira evidente as consequências do desenvolvimento tecnológico e consequente perda, não aqui está em peda de informação, mas perda do acesso à informação, no acesso do consulta, utilização, processamento, etc. Então, não podemos usar aquela informação. Ações aconselháveis relativamente determinar a partir de quais os formatos utilizar a instituição. Isto tem a ver com a primeira apresentação, o primeiro tópico sobre a identificação e caracterização da informação tecnológica que existe na nossa instituição. Se possível, optar por formatos abertos, mas para tal de definir quais as propriedades e comportamentos significativos que se pretendem manter. As propriedades significativas e comportamentos significativos. Tem a ver que também já foi referido aqui, tanto o Luís como o Miguel, se tiverem as propriedades que nós esperamos que um formato tenha os comportamentos que nós esperamos que um determinado objeto digital mantenha ao longo do tempo. Já vamos ver mais de uma previsão digital no slide à frente. Se os formatos que já estão utilizados forem proprietários, considerar alterá-los para formatos abertos. Mas isto é evidente que não é simples. E não é simples de maneira nenhuma. Nós estamos completamente e a maior parte das instituições da administração pública e a essência da administração pública e da instituição privada estão, grande parte, dependentes da tecnologia da Microsoft. e a tecnologia de Microsoft é uma tecnologia proprietária, é uma tecnologia invasiva, digamos assim, é uma tecnologia que reside nos sítios mais insuspeitados que nós podemos considerar. se nós quisermos passar para formatos abertos, aquilo que temos que mudar, o processo de mudança é extraordinariamente complexo e provavelmente dispendioso. Portanto, não é uma coisa simples, como eu digo aqui. Considerar alterá-los para formatos abertos não é tão simples, é muito mais fácil dizer isto que da realidade é possível fazê-lo, mas não é um processo simples, não é um processo porque exige imenso planeamento e imensas considerações contratuais a ter em conta. Se isso não for possível, monitorizar a evolução de mercado de formatos de uma maneira habilitar e isolamento tecnológico. Na realidade, temos que perceber como é que o formato está a evoluir e evoluir com ele. Temos o Microsoft Office 2010 acontecer a próxima versão, teremos que passar para a próxima versão de 2007 e teremos que passar para 2010 e não deixar-nos ficar no 2007 para sempre. Ele vai funcionar durante algum tempo, mas eventualmente vai chegar a uma altura em que os formatos típicos do Office 2007 já não funcionam com sistemas operativos mais avançados, etc. Portanto, monitorizar o mercado e agir em função disso, de uma maneira reativa para o tipo neste caso. No caso de receber objetos digitais provenientes de entidades externas, isto é o caso de muita gente que recebe no âmbito das suas funções vários fechores digitais, câmaras municipais com pedidos de licenciamento, pedidos de licenciamento de medicamentos, pedidos de declaração de interesse patrimonial, entidades patrimoniais que recebem através de processos de incorporação de objetos digitais, em princípio, determinar formatos que sejam aceitáveis para esses objetos. Ou seja, não evitar uma pluralidade de formatos que depois nos vai ser complicado gerir e, se possível, tentar reduzir, restringir a um, dois, três formatos, o que é que seja, a informação externa que entra na organização. Quanto a isto, há um aspecto importante que nós temos que mencionar, que é o Regulamento Nacional da Interoperabilidade, foi através de uma resolução do Conselho de Ministros que ajuda neste sentido. Este regulamento que foi publicado na sequência da Lei 36 de 2011, a qual estabelece a obrigatoriedade sempre que possível, portanto, a obrigatoriedade se aplicava, usando normas abertas na Administração Pública. E o Regulamento Nacional da Interoperabilidade ajuda neste sentido na medida que determina, através de uma lista de formatos abertos, que são considerados como de utilização obrigatória ou aconselhável. Há os dois tipos de obrigatoriedade relativamente à utilização determinada de formato. Isto é, tanto mais compulsivo que pode anular um procedimento concursal, uma aquisição, no caso, não ter sido respeitado ou não sendo respeitado ou não ter sido justificado porque é que não se deu preferência a software e formatos abertos. E, portanto, há uma lista que lá está e, de certa maneira, ajuda as restituições pelo menos a justificar a aquisição de formatos abertos. Isto, obviamente, vai ajudar consideravelmente na normalização da informação utilizada nas organizações e, claro, a processos de preservação digital que, eventualmente, venham a ser empreendidos relativamente a essa informação. No entanto, o RENID não cobre todas as situações. É preciso vermos quando nós estamos a falar de formato, estamos a falar de milhares, não diria milhões, mas milhares, pelo menos, de formato que existem. É uma quantidade, uma proliferação brutal destes casos. Portanto, o RENID não cobre todas as situações. Apenas as utilizações mais comuns. e não é aplicável, também, no caso de formatos que já existentes, que não sejam compatíveis com a lista aplicável. Se nós não tivermos um formato em exploração, tivemos um sistema que depende claramente desse formato, podemos ficar relevados da obrigatoriedade de optar pelos formatos constantes na lista de relírio. É preciso ver que os formatos abertos podem apresentar alguns problemas e é preciso termos noção desta questão. E três, fundamentalmente. Em primeiro lugar, podem não ter tantos recursos e tantas possibilidades com os formatos proprietários. Eu quero ter um conjunto determinado de funcionalidades que um formato proprietário me oferece. Se eu migro ou passo para um formato aberto, posso, eventualmente, não ter tantas funcionalidades disponíveis. Eu posso precisar dessas funcionalidades. Ou não, conforme o caso. pode não fazer importância passar de um determinado formato complexo que permite muitas coisas para outros com aumentos de funcionalidades. Pode não ser relevante, mas também pode ser relevante. Podem ser menos eficientes. Ou seja, consumir mais recursos computacionais pode ter o mesmo resultado. Isto tem um custo obvio de infraestrutura tecnológica. Mais memória, mais velocidade de comunicação, maiores discos mais rápidos, etc, etc, etc. Portanto, ou seja, se eu quiser optar por um... Pode acontecer, mas a verdade é que tem havido uma evolução positiva no caso dos formatos abertos. Mas poderia acontecer e penso que ainda poderá acontecer, em alguns casos, haver menos eficiência, digamos, de recursos computacionais. E, finalmente, pode não ter eficiência fácil no mercado. Isto é um problema de Bicudo, um colega meu, aliás, responsável pelo campus de Braga, da manifestação domingo. Diz-me que, se quiser um formato aberto, se tiver um software aberto, uma aplicação crítica, e se este software falhar num domingo à tarde, não pode não ter nenhuma empresa tecnológica a quem possa recorrer para resolver o problema. Quando nós temos formatos proprietários, temos, normalmente, uma estrutura de mercado muito desenvolvida, capaz de suportar aqueles formatos particularmente os formatos das empresas mais poderosas. Se tivermos um formato aberto, pode ser e pode não ser completamente suportado, pelo menos com a mesma intensidade de apoio, 24 horas, 7 dias por semana, e, portanto, isso pode ser um problema. Se eu tiver uma aplicação crítica que funcione com o software aberto, e se esse software aberto, por qualquer razão, falhar no fim de semana, eu não tenho como resolver o problema. É bem, tenho que ver os fóruns em que podemos esperar que alguém que esteja a trabalhar na Grécia, na Turquia, nos Estados Unidos, tenha a boa vontade de propor uma solução para resolver o problema, mas, do ponto de vista de desempenho por uma empresa, digamos que isto é um risco dificilmente aceitável. Talvez eu consiga resolver o problema, talvez não, talvez eu consiga encontrar alguém que tenha encontrado a solução para este problema, talvez não. Pode ser, pode ser problemático. Mas isto é uma situação absolutamente, uma situação dinâmica. Portanto, tanto no mercado está sempre a evoluir e, portanto, obviamente que a tendência para a comunidade de optor aberto é cada vez mais robusta e oferece cada vez soluções mais, eventualmente, significativas, mais resilientes. mas, evidentemente, não podemos ignorar estes problemas. Há um conjunto de critérios que podemos usar para avaliar formatos, aqui o Luís também já falou sobre eles, esta qualidade, qualidade da documentação, dependências tecnológicas, domínio público, transparência, em que medida é que nós conseguimos imediatamente perceber qual é o objetivo daquele formato, estabilidade do formato, a qualidade e abundância da documentação disponível, quais as dependências tecnológicas, que tem muita dependência, está muito tipado por uma determinada aplicação informática ou se há várias aplicações informáticas que conseguem processar aquele formato, obviamente que aí, se houver uma aplicação informática que consegue processar aquele formato, não tenho capacidade de escolha. Se houver várias, já tenho mais. Se está no domínio público, se não está no domínio público e também há uma questão talvez importante para nós referirmos que é o custo. E quando nós estamos a falar de custo da participação digitónica, não podemos ignorar de maneira nenhuma a questão do custo que vai ter no terminal de formato ou qualquer outro tipo de tecnologia que nós usemos com os objetivos específicos de preservação digital. Eu só gostaria de, isto é para terminar, penso eu, já tenho que classificar os últimos slides, para mais informação, consultar, tem aqui vários recursos para consultar. Eu aproveito para dizer, um colega nosso no intervalo me veio perguntar se estas apresentações iam ser publicadas, não é? E vão. Todas estas publicações, todos estes slides vão ser publicados, no site da DejaLab e no site do primeiro seminário. Nós teremos notícia da publicação do Facebook e no sítio web da DejaLab, portanto, estejam atentos a isso. E também isto está a ser gravado em vídeo e também disponibilizaremos as gravações das intervenções para vocês usarem. Portanto, não vale a pena eu estar a perder mais tempo com isto. têm aqui vários registros, vários recursos onde vocês podem ser e que têm imensa informação, muito esclarecedora e bastante prática relativamente à utilização de formatos. eu só gostaria de salientar apenas destas a possibilidade do Paranamo, neste momento têm 800 formatos registrados e que têm uma particular importância porque nos permite, dentro do limite de 800 formatos, só têm apenas 850 neste momento, acho eu, nós podemos saber imediatamente qual é o formato, quais são as características de formato e qual o risco de criticidade da obsolescência tecnológica. Portanto, se nós estivermos, encontrarmos na nossa instituição um formato que não conheçamos e queiramos saber quais são as probabilidades do formato de se tornar obsoleto, podemos ir a esta base de dados do Paranamo a pesquisar pela extensão do fecheiro e o danos, se estiver lá, essa informação que pode ser particular e o momento útil quando nós estamos a planear na nossa instituição ações como uma estratégia de preservação digital. E pronto.